Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. E, Sr. Ministro, aproveito esta oportunidade para, em primeiro lugar, mais uma vez, realçar o trabalho perfico da Presidência portuguesa e que a todos orgulha. Nunca é demais sublinhar porque é demasiado importante para todos os portugueses, não só para os que estão em Portugal, mas para todos aqueles que estão espalhados pelos 5 continentes e que, com certeza, estiveram com os olhos postos na Europa nestes últimos 6 meses. O reconhecimento é unânime e foram muitas as conquistas alcançadas. Permita-me que gostaria de realçar uma que foi, sem dúvida, o ponto alto da Presidência portuguesa e que perdurará no tempo como uma marca in-level do contributo de Portugal na construção do projeto da Europa. Estou-me a referir à Cimeira Social do Porto, onde a Presidência portuguesa elegeu a dimensão social como a sua principal prioridade e cujo culminar deste momento histórico foi, sem dúvida, o compromisso assumido pelos 27 Estados-membros e, pela primeira vez, pelos parceiros sociais e instituições ao nível europeu para fazerem o possível para implementar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais em todos os Estados-membros. Pretende-se agora a ações concretas para atingir os 20 princípios do Plano de Ação deste Pilar que estão em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e que se revestem de uma importância vital para a construção de uma Europa forte, social, competitiva e sustentável. De onde se destacam três objetivos que são metas a alcançar até 2030 e que premeiam os direitos humanos e o necessário para que os cidadãos e cidadãos europeus tenham oportunidades e qualidade de vida. Os objetivos de 68% da população entre os 20 e 30 anos que deverá estar empregada, que pelo menos 60% da população adulta em idade ativa deverá participar anualmente de informação e o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social deverá diminuir em cerca de 15 milhões, onde eu destaco os 5 milhões de crianças num claro combate à pobreza infantil, são realmente metas muito diferentes daquelas metas que tivemos até esta cimeira. Assim, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro que avanços legislativos este compromisso já alcançou, nomeadamente no que diz respeito a algumas iniciativas, tais como a Estratégia Europeia para a Igualdade, a Agenda para a Europa em prol da Justiça Social e da Resiliência, a Agenda de Apoio ao Emprego Jovem, o Instrumento de Apoio Temporário para a Mitigação de Riscos de Desemprego e Situações de Emergência e a Proposta da Diretiva sobre Salários Mínimos, entre outras. Assim, gostaria que o Sr. Ministro se pronunciasse mais um pouco, por favor, de que forma é que a inclusão destas metas sociais no semestre europeu, como indicadores de quadro económico a cumprir, é a prova de que, para além da vontade política, também existe vontade efetiva para cumprir com os compromissos do Pilar Sociedad Europeu. Muito obrigada, Sr. Presidente.